Salve, meus irmãos! E aí? Tudo na paz? Há muito tempo que eu não apareço aqui com o Fernando batendo papo, então hoje nós conseguimos vir aqui bater um papo. Tivemos um tempo para isso, né, Fernando? Pois é. Como é que está o tempo aí? Está muito frio? Muito frio. Lá fora está muita chuva e muito frio. Realmente acho que o inverno chegou aqui agora. Aqui está um frio danado para mim. Para você deve ser um dia normal aí. Não, aqui deve estar 8, 10 graus no máximo. Mas aí para você deve estar 20, deve estar morrendo, né? Estou acostumado com frio, não. Fê, eu queria fazer esse bate-papo com você hoje, porque das conversas que a gente teve até agora, do começo do ano até agora, com o Pai Joaquim, com todas as outras entidades, com ventania, aconteceu de muita gente... Como é que eu posso falar isso? Muita gente tem um apreço muito grande por eles, Fê, e muitas das vezes esquecem de colocar em prática os ensinamentos. Gostam de ouvir, mas não colocam os ensinamentos em prática, e vem até nós, muitas das vezes, com necessidades que já estão explicadas ali como superar. Só que é difícil para todo mundo, digamos assim, colocar em prática um algo novo, principalmente quando é novo. Não sei se você concorda comigo. Sim. Mas eu não sei se você se lembra, nós já fizemos as previsões para o começo do ano, nós atendemos com o jogo de Búzio, com o jogo de Tarot, e com tudo isso que a gente oferece, mesmo assim ainda tem uma... Como é que eu posso ser... Não ser muito agressivo no falar. Deixa eu tentar elaborar. Ainda existe uma carência, uma necessidade muito grande do contato com a espiritualidade por meio dessas pessoas, que elas não sabem como começar. Sim, sim, sim. Elas não sabem como começar. Então eu queria ser que, de repente, com as suas palavras, você me ajudasse a como começar. Eu já fiz live explicando como cultuar orixá em casa, como cultuar e chum em casa. A gente já explicou, o Pai Joaquim já falou algumas vezes. Mas eu acho interessante esse bate-papo, porque tem muita gente nova, que às vezes mora em lugares que não tem acesso a determinadas ervas. Aqui no Brasil e no exterior também. Então, um começo, um copo d'água e uma vela e o processo de oração, eu acho sempre um bom começo. Mas eu queria saber a sua opinião para quem está querendo começar na Umbanda e não pode procurar um terreiro. O detalhe, não tem terreiro perto. Como eu começo? A gente vai sempre indicar, vai a um terreiro. Mas eu não tenho um terreiro perto. Como eu começo? Olha, João, eu vou me usar como exemplo, tá? Quando eu tinha lá, eu comecei a trabalhar no centro de Umbanda com 18 anos, mas frequentava desde cedo. A primeira incorporação foi aos 18 anos. O que minha mãe de santo ensinava, eu aprendia. O que ela não me ensinava, eu ia atrás. E na época não tinha internet, não tinha bate-papo de YouTube, não tinha várias versões de Umbanda, de Candomblé, que a gente podia aprender tudo. Hoje o pessoal tem tudo, mas tem uma certa... Não vou chamar de preguiça. A força de vontade que a gente tinha no passado, de ir atrás, hoje as pessoas não têm porque está muito fácil. Eu lembro. Eu lembro. A noite santo falava, você tinha que fazer aquilo, se vira. É. Eram poucos os livros que a gente tinha. Era Edson Orfanak, era Maria Helena Farelli, livros pequenininhos, assim, não existia um tratado de Umbanda. E a gente ia aprendendo aos poucos, ia sendo na prática, muitas vezes na prática, mas hoje tem sido... As pessoas querem muito de mão beijada, né? Até vídeo do EBO que a gente está fazendo, mas tudo bem, a gente faz. Mas tem muita coisa que a pessoa, às vezes, não confia em si mesma, né? E o fato de não confiar, às vezes, eu até digo, melhor deixar para quem sabe fazer do que você fazer errado, né? Concordo. São tantas perguntas, tantas dúvidas. É aquela coisa, eu sempre falo. Você vai tomar um banho de arruda. Arruda e pinhão roxo. Ah, aqui na minha terra não tem pinhão roxo. O que pode ser? Pode ser a arueira. Ah, mas não tem arueira. Tem uma arueira pimenteira e outra arueira. Mas pode ser a outra. Aí você manda tomar banho de mamona. Mamona grande, mamona macho ou mamona fêmea? Parece que a pessoa dificulta mais, né? Então, é assim. No meu tempo, né? E ainda é assim, o ruim é não fazer. Então, se eu vejo que eu estou ruim, isso é a palavra do meu preto velho, se eu estou mal, um ovo, um cachimbo e uma folha. Passa um ovo no corpo, dá uma cachimbada e passa uma folha e uma oração. E manda embora. Essa força que a gente tem, de magnetismo mesmo, de fé, muitas pessoas não têm. Eu já percebi até, nessas tantas viagens que eu tive na minha vida, uma vez uma senhora estava com medo de voar no avião, e ela chamava para o pastor, ô pastor, vem aqui, ora na minha cabeça, pastor. Não dependa dos outros. Faça você. Agora, se você acha que naquele momento você não está firme para fazer alguma coisa, pede para a gente. Mas também tem que ir atrás dos elementos. Às vezes você fala uma planta e a pessoa não sabe. Esses dias, por exemplo, foi perguntado para uma das minhas entidades quais eram todas as saudações para poder fazer um pedido para cada linha. Mas isso a gente se aprende em livrinho, não é para a entidade. Hoje a entidade está tão disponível e a internet está tão disponível que a pessoa pergunta o que ela quer. Está certo que é uma curiosidade, mas tem coisa que você tem que gravar e você tem que ir lá atrás. Não adianta eu dizer para você, sei lá, a saluba nanã e a pessoa, ah, é, saluba nanã, a pessoa não vai decorar. Ela tem que ir atrás. Significado. Por quê? História de nanã. É interessante saber a história da sua fé. Porque senão se torna uma fé não raciocinada. Se torna uma coisa muito mecânica. Então, acho que a pessoa tem que procurar saber o porquê daquilo. Por que a gente usa mais mandioca do que milho para Exu? Essas coisas, né? A gente pode dizer, mas a pessoa também tem que buscar saber e correr atrás. Senão fica só pergunta e resposta. Nossa pergunta e resposta e tem que ter o interesse individual de cada um. Tem que ir atrás dos livrinhos. Se você olhar o livro que eu tenho aqui, meu filho, qualquer hora vai despencar tudo na minha cabeça. Mas faz parte, né, de todo religioso, qualquer um. Estudar. Tem que estudar. Aí a pessoa fala, ah, mas eu não sou, eu não gosto de ler. Nós temos um grande problema no Brasil. Nós temos problemas de pessoas que não têm acesso à leitura e não gostam de ler. Então, dependem da programação que vai ser passada nos demais, nos diversos canais. Mas a pessoa tem que fazer o seu plano de estudo, o seu plano de busca, o que é que ela quer. Senão fica tudo muito jogado ao léu. É isso que eu sinto, sabe? Eu tive um caso recente em que a pessoa foi até o terreiro e o pai de santo, o pai de santo, o pai de santo, o pai de santo chegou e falou, ah, você tem que fazer isso. A pessoa foi para casa, uma semana depois ela voltou, falou, ah, eu não fiz porque eu fiquei com tal pergunta, tal dúvida na minha cabeça. Aí o pai Joaquim falou, por que você não perguntou para o pessoal aqui da casa? Tenta falar com eles. Eles diziam, por exemplo, a dúvida de uma planta. Aí tudo bem, voltou para casa. Na terceira semana deixou de fazer também, era uma questão de saúde, um tratamento de saúde. Não fez de novo porque ficou com dúvida que hora tinha que fazer, até que horas. Então, a pessoa também tem que ir atrás, né? Tem que ter um interesse e correr atrás porque senão é a mesma coisa que ir num médico, o médico vai falar, tome tal remédio, a pessoa pega a receita e joga fora e não vai atrás. É isso que eu tenho visto. É interessante. Eu acabei de ter uma ideia, eu fiz um vídeo, dúvidas sobre a Umbanda 1 e esse aqui vai ser o 2, com a tua ajuda. Isso que nós falamos até agora, a necessidade de um estudo de busca de conteúdo, e tem tanta forma, tem audiobook, tem canal do YouTube, tem livro, tem contato. Mas isso tudo que foi falado nesse primeiro momento foi para quem não pode estar perto de um terreiro. Se você mora próximo de um terreiro, eu não sei, eu não conheço, você não sabe, vá conhecer, procure. Porque muitas das vezes, é aquela história, né, Fê? Ou vai pelo amor ou vai pela dor. Vai deixar doer até quando? É que tem muita gente que chega para mim e fala assim, ah, eu não fui naquele terreiro porque não sei se é bom. Mas se fala, vai naquela igreja, ela não vai colocar em dúvida. Se vai na igreja da Nossa Senhora Aparecida, da Nossa Senhora de Fátima, da São João de Estadão, seja o que for, ela não coloca dúvida. Mas na Umbanda, ah, eu não sei se é bom. Gente, vamos começar a acreditar que a Umbanda é boa, que as pessoas são boas. Ah, mas tem pai de santo que não quer, que é charlatão, que pega o seu dinheiro, que isso, que aquilo, e as igrejas não fazem isso. Então, não justificando, que às vezes você vai com tanto medo da Umbanda e você já foi em outros lugares que fizeram coisa pior pra você. Vai de coração mais aberto na Umbanda, né? Menos crítico. Eu já vi gente que chega, nós servimos a carajé pra todo mundo, foi uma festa de baiano, e teve gente que não comeu porque disseram pra pessoa, se serviram alguma coisa pra comer, não come, hein? É gente que vai pela primeira vez que você vai com dúvida, vai na festa de jereia e não pega doce, porque alguém lá falou, ó, cuidado que aquele negócio tá rezado. É longe da rezada, é Umbanda. Tá rezado mesmo, e tá muito bem rezado. Com certeza. Meus irmãos e irmãs, um macumbeiro, um bandista, candomblessista, seja lá quem for, ele não vai fazer macumba pra você se você não pedir pra ele fazer macumba pra você. Ninguém vai fazer macumba pra você à toa. Ainda mais com o preço da vela ao que dá hoje. Não, mas eu já percebi isso, já fui muito criticado, né? E as pessoas, nossa, ele é macumbeiro? Nossa, ele vai fazer uma macumba pra mim? Gente, vocês têm o mesmo... Eu passei por essa. Essa mesma loucura que vocês têm em cima de pessoas que são espíritas, né? Vocês têm em relação... Vocês não, vocês que estão ouvindo a gente já são mais evoluídos, mas que aquele pessoal tem quanto a demônio. Pensa que tem um demônio em cada 10 centímetros que você caminha, querendo te perder, né? Fazer você fazer coisas erradas pra você se perder na vida. E não é assim, né? É você que se perde. Então, acho que só porque a pessoa espírita pode fazer um mal pra você, o quilo da vela tá caro, né? Você sabe quanto custa um galo? Então, essas coisas... Pra que fazer as coisas pros outros? Eu faço pra mim. Ah, pra mim. Pra mim eu faço o tempo todo. Eu trabalho com Chave, eu trabalho com Cubeira, eu trabalho com Exu, eu trabalho com meus balangandãs, tudo aqui pra poder trazer prosperidade pra mim. Mas a pessoa sempre olha pro próximo, achando, nossa, será que ele vai fazer alguma coisa pra mim? Se nós fôssemos ruins, nós não usaríamos branco. Aliás, nós usamos branco e preto, né? Na queimando usa preto por uma questão de proteção. Não é por causa da maldade. Eu já vi gente que fala assim, nossa, ele é um bandista, mas eles usam preto no dia de Exu. Então, eles são do mal. Não, filho. São vibrações. Uma emana e a outra absorve, né? Então, o fato da pessoa não saber, ela cria uma maluquice na cabeça e cria conceitos. Até aquela história maluca de que não pede pra pombagira, que pombagira dá, mas pombagira tira. E as vezes tem isso de preto velho também. Não peça pra preto velho. O preto velho dá, mas o preto velho tira. Mas, na verdade, é a pessoa. Ela vai, o preto velho te indica o caminho, a pessoa vai, consegue aquilo que ela quer, depois ela sai do caminho. Não foi o preto velho que tirou, foi você que se tirou. Eu acho que isso que nós falamos aqui, essa conversa, é o português bem claro, Fê, pra trazer um pouco de entendimento, algumas consciências, que às vezes nos procuram, nos falam mal da gente. Algumas consciências que pedem o trabalho, vão embora, pedem, eu tô precisando, e não pago o trabalho. Aquela pessoa que não sabe ter o tato ao falar com a gente, sabe? Eu atendi uma pessoa recentemente, essa pessoa, olha, eu sou pago se o trabalho der certo. Minha irmã, por que você tá me procurando? Se a tua fé tá tão pequena assim, faz o seguinte, guarda o teu dinheiro, eu vou fazer aqui, Deus te abençoe. espero que ela siga o caminho dela e comece um processo de fé, mas eu expliquei tudo que ela precisava fazer. Eu explico pra que ela tenha, entenda o porquê do custo, e as coisas que ela pode fazer sem custo, pra auxiliar o trabalho, ou não fazer o trabalho. Eu dou pra todo mundo um exemplo que aconteceu comigo, eu fiz um jogo pra pessoa, e falei, olha, tem coisa pra despachar em cemitério. E ela falou assim, não, mas eu não tenho dinheiro, nem posso fazer nada. Falei, eu não estou falando que eu vou fazer pra você, eu estou falando que precisa despachar. Inclusive, eu vou te ensinar a fazer. Então, você procura um jogo de búzios, a pessoa te dá uma solução, fala o que tem que fazer, a pessoa não faz. Esse que é o grande problema. Mesmo você vai no médico, o médico manda você tomar tal remédio, você não toma. Quando você vai aos búzios, muitas vezes acontece de não precisar nem embala nem nada, às vezes um banho está bom. Verdade. Um banho, três dias da semana, está bom. Mas às vezes tem alguma coisa pra ser feita, e a pessoa não faz, porque ela pensa que o dinheiro dela é a coisa mais importante do mundo. E a coisa mais importante do mundo é a gratidão. É a energia de gratidão. E a pessoa já vai ter sinal. Eu tive um caso recente também que a pessoa estava se consultando com um pai de santo e a pessoa me falou, ele me disse que teria que fazer tal trabalho pra despachar não sei o quê, mas ele queria me cobrar por isso. Ué? É o conhecimento, é o tempo, é o material dele. Parem de pensar que dinheiro é uma coisa maldita, porque eu penso que dinheiro é uma energia bendita, uma energia de gratidão. Quando eu compro alguma coisa, eu compro feliz da vida. E quando me pagam, eu recebo feliz da vida e desejo que a pessoa receba mil vezes mais. Deixa eu dar um exemplo de pagamento, que eu fiquei muito feliz. Tem uma pessoa aqui, meus clientes viram meus amigos, né? Eu já mostrei, acho que pro João, isso aqui. A pessoa deu isso aqui, ó, pra mim. São três moedas, três patacas de 1814 de prata e deu pros meus exus. Eu não vou vender, isso aqui vale muito dinheiro. Eu não vou vender isso aqui. Mas é uma gratidão tão imensa, né? E é uma energia tão poderosa, eu tô te dando uma coisa que pra mim é valioso. E eu estou recebendo aquilo que é valioso. E aquilo ali serve como uma conexão entre nós. É uma coisa que vai ficar aqui todas as vezes que eu jogar, eu vou lembrar da pessoa e desejar que mais achar chegue. Então nem tudo é dinheiro. Às vezes as coisas custam caro, sim. Eu ganho imagens de guias, todos, né? Se eu trancar ruim, inclusive recebi uma doação recente, mas eu recebo com gratidão. Nem tudo é dinheiro. Às vezes a coisa é física, mas essa coisa física não vai ser transformada naquilo que é do meu bel prazer, mas sim pra se manter aqui como fundamento. Por isso que vai ouro nos nossos fundamentos, vai prata, né? Vai coisa cara, mas não o caro no sentido de vou gastar aquilo. cara, porque precisa de suor pra conseguir aquilo, né? Então, esse que é o pagamento. É a energia de dar aquilo com amor, aquilo vale mais que dinheiro. É verdade. E a gente passa conhecimento de uma forma tão aberta, a gente ajuda todo mundo. Tem dúvida, tem perguntas que a gente não cobra pra responder. Mas agora, se você... Duas coisas que eu peço, eu já pedi muitas vezes aqui no canal. nunca venha procurar pra fazer uma amarração ou magia negra. Ponto. Nunca. Segunda, eu vou pedir agora. Se você vem pra pedir um trabalho, pra pedir um jogo de búzios, cheio de... dessa dúvida do coração, ai, será que ele vai me enganar, será que ele não vai me enganar? gente, confiança é algo que se adquire com o tempo. Porque as pessoas que procuram a mim, que procuram o Fernando, já procuram a gente há muito tempo. e estão nos acompanhando como nós acompanhamos estas pessoas também. Se você vai chegar agora, tente chegar com o coração um pouco mais aberto, porque... é o... nós fazemos um trabalho de divulgação da espiritualidade, nós passamos conhecimento, nós ensinamos, várias vezes eu já respondi o WhatsApp, Fernando também ensinando, fora aqui os vídeos do canal. E... agora, precisa ser feito alguma coisa? Tem custo. Tem custo de ter uma energia a ser despendida, né? Nem que se custo seja acender uma vela meia-noite e você acender, né? É verdade, já teve situação, o Fê, de eu fazer um trabalho e vim a orientação, não cobre a pessoa, o dinheiro que ela ia te pagar manda cobrar de vela, comprar de vela e ela botar para acender. Passar a orientação, aí você fica com aquele aperto no coração, será que a pessoa fez? Sim, sim. Aí é que a gente fica com essa cara de panda. Essa que é a questão, né? Se pedem para a gente fazer, eu pego e faço. Então, outra coisa que me incomoda muito é a pessoa vir até mim e ficar calado para esperar eu falar. Lógico, eu vou falar dos Odus, eu vou falar dos Orixás, eu vou falar das tendências, eu não sou adivinho, eu vou falar o que aparece no jogo. Mas, às vezes, a pessoa fica calada para ver se a gente sabe jogar mesmo. eu sei jogar mesmo, porque eu atendo muita gente todos os dias e há tantos anos. Mas tem muita gente que vem com dúvida, né? Deixa eu ver se ele sabe mesmo. A partir do momento que você coloca a dúvida assim, deixa eu ver se ele sabe, não venha, nem venha. Porque você já vem fechado, essa energia vem blindada e não dá para te ajudar. Você vai no médico, o médico não vai falar assim, onde é que está doendo? Eu posso fazer meu jogo? E depois eu falo, por que você acha que está nessa condição? E tem muita gente que fala, tá bom, o que mais você vai falar? Tem gente que fica blindada, principalmente os europeus. Muita gente lá espera que você fale, 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 adivinhe a vida da pessoa toda. Mas não tem um diálogo, tem somente uma... E esse diálogo não é com a intenção de chutar uma adivinhação, é simplesmente para conversar com a pessoa. Uma consulta, a gente vai tentando encontrar juntos um motivo do que está causando e o resultado para aquilo. mas é a postura que a pessoa se coloca. Se vier fechado, travado, blindado, não venha, porque eu tenho mais gente na fila, às vezes esperando, porque está precisando de uma coisa urgente. Verdade. E é assim para nós dois, meus irmãos e irmãs. É assim para nós dois. Então, o trabalho que a gente faz é um trabalho caritativo de passar conhecimento, de ensinar. Agora, o oráculo dos búzios, o oráculo do tarô, vocês podem nos procurar, que a gente sempre vai ter um espaço na agenda para atender vocês, tá bom? Então, o meu telefone e o telefone do Fernando aqui manda zap, não liga, porque às vezes a gente está em atendimento. Sim, sim, eu estou sempre em atendimento. Eu, durante o dia, eu estou em atendimento. Não adianta você ficar me ligando primeiro para depois falar comigo, porque eu não vou nem te atender. Eu vou te responder na mensagem e depois a gente conversa. Essa semana, por exemplo, está muito puxada para mim. Eu tenho horários no sábado. Tem três horários disponíveis no sábado, porque vai lotando, vai lotando. A quantidade de gente que nos procura é muito grande. Então, às vezes a pessoa quer assim, eu quero para hoje. Tem para hoje? Eu nunca tenho para hoje. Você tem para hoje, João? É difícil. É difícil. Só se alguém realmente mudar de horário. É verdade. Porque, eu não sei, eu já falei algumas vezes, às vezes a gente faz muito atendimento caritativo. Que, eu não posso pagar, não tenho como pagar agora. Você não vai sair sem ter uma ajuda, cara. mas agora, se você está fazendo isso e não é em verdade, você está dando a xé, perdendo a xé à toa. Porque você pode enganar a mim, enganar o Fernando, mas enganar quem trabalha com a gente e a tua espiritualidade, você não engana, não. Eu já fiz um jogo uma vez, ainda bem que são poucas as vezes, e a moça falou, eu vou fazer um jogo com você, saindo daqui eu já vou fazer o depósito. Tá bom? Tá bom. Estou esperando esse depósito já faz uns seis anos. Essa que é a questão. Ou seja, veio a xé para a gente, porque não faltou nada para a gente, graças a Deus. Eu tenho a xé, ele tem tudo na vida dela, eu falei tudo, ela falou, é isso mesmo que você está dizendo. Só que, entre, entre o poder, não precisa, não se vir na obrigação de trocar uma energia, muita gente faz isso, ainda bem que é muito pouca gente, muito pouca gente mesmo. O agradecimento é uma energia. eu tenho um caso de uma pessoa muito querida no Rio Grande do Sul, que ela, ela é, assim, é um coração muito, passou por dificuldades agora, inclusive, Elaine, um beijo para você, ela, por causa das enchentes, tudo, mas ela tem uma fé nos eixos tão grande, que ela pega, ela, fala assim, compra isso para o seu tranco, eu vou comprar uma pinga para o seu tranco. Hoje ela me falou, conseguiu uma graça muito grande que saiu minha aposentadoria, fiquei muito feliz por ela. Então, assim, são coisas, que quando você vai de coração aberto, você oferece, eu nem pedi nada, ele já sabia o que ela estava precisando, ele foi atrás e ela conseguiu. Então, assim, eu falo o nome porque eu sei que ela está feliz e eu fico feliz por ela conseguir. Então, as entidades, veja bem, não é um milagre, eles não vão pegar, fazer o papel que está travado dentro de uma mesa aparecer na sua frente. o que ele vai fazer é o seguinte, o feitiço, todo tipo de feitiço é feito na cabeça, ele vai inspirar a pessoa, por exemplo, fica mais umas duas horinhas hoje e tenta dar uma corrida nesses processos que estão parados. É assim que funciona, não é que vai aparecer um e vai abrir, não, a pessoa é inspirada a fazer uma operação especial para terminar o mais rápido possível. Outra coisa, fizeram uma macumba para mim e pegou fogo na minha casa, não é assim que funciona. Se por acaso você estiver com medo de alguém que fez macumba para você e aquilo entrou na sua cabeça, você pode ficar tão apavorado com a situação que na hora de acender uma vela você não presta atenção. Essa vela cai de lado e pega fogo no teu quarto, realmente, e aquela correria para apagar. Por quê? Porque você conseguiu ficar atarantado por causa de um pensamento negativo. Faça a coisa de uma forma segura, sempre segura e de uma forma positiva que aquilo não vai acontecer. Não se manifesta fogo do nada, mas ele consegue te dar, a pessoa te jogar uma energia ruim, você ficar sonolento e dormir é que pega fogo. Entendeu? Funciona aqui, no emocional. Então esteja sempre blindado. Por isso que eu falo não pego macumba porque na minha cabeça eu com um ovo, um cachimbo, uma folha eu me livro dessas maldades. Que muita gente também não gosta da gente, tem que pensar nisso. Com certeza. Uma coisa interessante, duas coisas aliás, Fê. Primeiro, para saber se você não é de umbanda, se você não é de nenhuma religião afro, que tem alguma prática, eu acho que eu estou fizeram uma macumba para mim, jogo de búzios. pra ver. O achismo não é digamos assim uma coisa tão como é que eu posso falar? Certeira ao ponto de você confiar. Simplesmente você pode estar passando por alguma dificuldade da sua vida e direcionando essa culpa para uma outra coisa. Terceiro, uma macumba que nem foi feita. Você pode acreditar que fizeram uma macumba para você? Pode. De repente, se você acha que uma pessoa fez uma macumba para você, mesmo que ela não tenha feito, se você acredita piamente nisso, a força que você está colocando nisso já é o suficiente para te prejudicar. Então, para que não tenha digamos assim erros na forma que você vai se cuidar e se você acredita dentro de um procedimento de que macumba existe, que magia pega, você tem que procurar um jeito certo de fazer isso e não em achismos. Seu Perno Carroa fala que pela quantidade de pessoas que vem até ele e diz que fizeram macumba para ela, ele fala assim, mas tinha que ter macumba toda encruzilhada, vocês iam estar tropeçando em Ebó para todos os lados, porque magia essa pessoa pensar que fez alguma coisa, fizeram alguma coisa para mim, porque de repente ela vai lá na igreja não sei das contas e disseram para ela que fizeram e ela fica com aquilo na cabeça e ela precisa tirar aquele demônio que botaram na cabeça dela, do corpo dela, por isso que a vida dela não vai para frente, porque às vezes a pessoa não estudou para ter uma especialidade naquele emprego que ela quer ter. Aí é mandada embora e ela acha que é macumba. Então, no Brasil tem essa questão. Ah, é inveja, ah, é macumba. E não é, são coisas da vida, isso acontece em todos os lugares. Então ele fala, se tudo é macumba era para ter a cidade cheirar podre de tanta coisa nas encruzilhadas. A pessoa tem que enxergar que não é isso também. Mas isso também é por causa das outras crenças que já chega e fala, você está sempre que foi macumba, tem tanta gente ruim na vida assim para fazer tanta macumba para mim. Nossa Senhora, tem, mas não tem tanto, né? E também não tem tanto poder assim. É verdade, é verdade. E tem uma coisa que eu queria colocar um adendo. Quando você começa um trabalho, como você começa, seja comigo, com o Fernando ou com qualquer outro sacerdote ou sacerdotisa, seja de umbanda, de magia, de candombra, seja o que for, você vai vivenciando e vai percebendo aquilo. Fique com o pé um pouco atrás e dizer, olha, preciso que você confie em mim. Essa confiança não é dada. Essa confiança é adquirida conforme o tempo que vocês vão estar passando e trabalhando junto a partir de como você se sente e de como os resultados que você tem. Eu acho que eu não me lembro de nunca ter pedido para alguém, olha, que isso chegasse a viver há tantos anos vivendo de questão de umbanda, Fê, vivendo como sacerdote. Eu penso ao contrário, eu digo, confie em você. Eu faço, confie em você, tenha fé. Perfeito, perfeito. Porque muitas vezes, será que vai dar certo? Será que daqui a três dias você recebe o resultado? Será que daqui a 20 dias? Será que ele estava falando sério? Será que, será que, será que? Às vezes, a pessoa gastou dinheiro com outras coisas que são até mais superfluas, mas para ajudar-se a si mesmo a pessoa fica falando será que, será que, será que? E esse será que, muitas vezes, é a dúvida necessária que a energia negativa precisa para não te livrar daquele momento, daquele impasse que você precisa. Esse vídeo que nós estamos fazendo ele está sendo muito uma questão de troca de pontos de vista e vivência que são dúvidas que vocês têm e situações que nós passamos. Então, essas questões que nós colocamos aqui, vocês vejam um pouco também do nosso ponto de vista na forma de que a gente tenta fazer o melhor com aquilo que tem, a gente fica preocupado muitas das vezes quando uma pessoa some, quando uma pessoa faz me pagar e às vezes, meu Deus do céu, essa pessoa não pagou, será que vai ter rebote energético para ela? Porque uma coisa é você fazer alguma coisa com a gente. Agora, a nossa espiritualidade de vocês trabalham juntas. sempre tem a troca energética. Então, a gente faz uma coisa, a gente não quebra contratos. Um bruxo que quebra contratos, o que acontece? Ele mesmo vai pagar por isso. Então, a gente não quer pagar por isso, a gente vai fazer sempre a nossa parte do contrato, digamos assim, como bruxo. Como sacerdote, nós fazemos essa mesma questão com o auxílio da espiritualidade e esse processo quando envolve custo material é a mesma coisa. Jesus não falava assim, a sua fé te curou? É a mesma coisa. Quando você pede para um Exu, Exu, ele vai ativar a energia Exu que existe em você. Todo mundo tem energia Exu, energia Pombogira, energia de cura, energia de... Que as sete linhas da Umbanda proporcionam. Ele vai ativar a sua força. Agora, se você não acreditar na sua força, como é que ele vai conseguir manter isso? É verdade. Então, sabe as preocupações dessa era que a gente está vivendo? Vê se você pensa dessa mesma forma. Nesse conteúdo que a gente colocou aqui, nós falamos um monte de... Explicamos algumas questões que ainda são dúvidas para muita gente, dúvidas que precisam ser sanadas e expostas abertamente como a gente fez, mas tem uma pessoa ou outra que pode ter uma compreensão diferente do que foi falado e, de repente, até se sentiu ofendida, como agora. Ai, você... Você está dizendo, então, que eu estou... Eu não tenho fé em mim mesma no que aconteceu? Muitas vezes, é. Eu não tenho fé em mim mesma para acender o meu Exu? E você não sabe se você nunca colocou e se você coloca em dúvida uma vela e dependendo de onde você firma ela? Sim. Isso é um fato. Isso é um fato. Dependendo... Tem que ter firmeza de pensamento. Na hora que vai fazer, já fala assim, será que vai dar certo? Ou será que... Será que eu estou fazendo certo? É. Será que é a hora? Será que isso? Será que é aquilo? Né? Tem hora certa. Claro que tem hora certa. Mas quando você não pode fazer na hora certa, eles aceitam do mesmo jeito. Pensa naquele povo que trabalha com hora de ancoragem, que trabalha com gênio, que trabalha com pantáculo. Se esse cara tiver uma dúvida, ele está lascado. E aqui é tudo tão mais simples. É tudo tão mais simples. E já foi tudo tão explicado aqui por entidade. Está aberto aqui Live 16 e 17 para vocês verem. Então, tentem trabalhar um pouco mais esse processo de fé e desenvolvimento de vocês e não entender que nós não fizemos crítica nenhuma aqui a ninguém. Simplesmente nós estamos expondo um ponto de vista para que vocês pensem um pouco sobre ele e na forma de como vocês lidam. E esses vocês que eu falo, Fernando Luto, são as pessoas que estão começando agora e que ainda tem um monte de dúvidas e estão meio que perdidas, não sabem para onde conversar. Quem está com a gente há algum tempo já aprendeu a ter fé. A fé é o mais importante de tudo, a confiança naquilo que você faz. Bom, a gente falou para caramba. Eu acho que está bom, não é, Fê? Não a gente fica chamando de chato, ainda mais eu não vou nem aparecer que eu estou de barba branca fumando cachimbo. Não, então não quero aparecer também não porque eu também não fiz barba. Foi só um bate-papo mesmo, não quero para conversar. Meus irmãos e irmãs, olha, muito obrigado por acompanhar o trabalho. A gente tenta ser, nós tentamos ser, perdão, um máximo de explícitos e delicados ao mesmo tempo na forma de passar um conteúdo. e nos perdoem se alguém se sentiu ofendido pelo que falou aqui, não foi essa a intenção, foi a intenção é sempre abrir os olhos para tentar melhorar e ajudar quem está precisando. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, se inscreve no canal, se inscreve no canal Nossa Senhora do Rosário lá também, que é o... Asa Nossa Senhora do Rosário, por favor. Se inscrevam lá no canal Nossa Senhora do Rosário, deixe o like, compartilha, tem a Vaquinha, tem o Apoias, tem aqui o QR Code se você quiser doar com o Pix, tudo isso nos ajuda e ajuda em muito. Meus irmãos, mais uma vez obrigado, muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Até a próxima. Namastê, namaskar, namaxé. Axé! 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 Tchau.